Agora é a vez da Bentley, você vai comprar moda feminina pra sua loja, eles estão fazendo preço de promoção e prazo de quanto, Edneite? 30, 45 e 60. Eu vou mostrar algumas peças aqui, gurgurão é uma coisa que tá fazendo sucesso, né? Porque não faz bolinha, você tem um tecido legal, que não é quente, então tem bermuda ciclista, e por quanto? 9,50. 9,50 reais em várias cores, tem também calça de cóton sem pezinho por quanto, Edneite? 11,60. 11,60 e várias cores diferentes pra você escolher. Eu vou passar pras blusinhas agora de malha canelada, com vários decotes, várias cores, tem blusinha também de estrete, a partir de quanto aqui? De 7 a 8 reais. De 7 a 8, então tem outras cores também, tem listradinha, tem com manguinha japonesa, sem manga, são vários modelos aí pra você comprar pra sua loja. Tá? O telefone da Bentley é o 693-0622, loja 703, no sétimo andar, aqui no Fashion Shopping Brass. O prazo? 30, 45 e 60. Bentley.